Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Behind Gooden Evil, a versão de 20º aniversário deste clássico de Ubisoft, que muitos esperam pela sequela. Muitos que se calhar nem jogaram primeiro, mas, obviamente, pelo bom aspecto do segundo que foi anunciado já há alguns anos, tem andado às trupções. A Ubisoft passa de ano para ano sem apresentar nada e este ano não foi exceção. Mas o lançamento deste Behind Gooden Evil, portanto uma edição do 20º aniversário, pode ser um bom medidor para mostrar à Ubisoft, se os fãs continuam à espera da sequela, que parece que está com grandes dificuldades em desenvolvimento, sobretudo quando o seu criador, o Michel Ancel, saiu já de Ubisoft há alguns anos atrás, deixando então como herança a produção ao resto da equipa de Ubisoft, Montpellier, responsável também pela série Rayman. Behind Gooden Evil é um clássico e malto. Eu já o joguei aqui um bocadinho, por isso vou avançar aqui para a frente com um save porque basicamente o início será tutoriais e avancei um bocadinho e as primeiras impressões deste clássico, para quem se lembra do jogo portuguesado pela Jade, uma jovem inserida num mundo de ficção científica e que temos aqui como companheiro este porco chamado PJ, ele que também está na sequela, portanto tem uma mistura de humanos com animais que andam por aqui. Nós temos este pequeno overcraft para andarmos pelo mapa exploração, andamos com uma câmera fotográfica na mão que era uma das mecânicas engraçadas que era catalogar tudo e mais alguma coisa e basicamente esta parte do jogo temos então o boss, digamos assim aqui deste mundo que nos pediu uma audiência, temos que ir lá a falar com ele e deixei-me aqui explorar o jogo tem assim um mapa aberto e não há dúvida obviamente que este jogo com 20 anos não se aguentou tão bem como esperaríamos obviamente que a decisão do Ubisoft não fazer um remake pura e duro estão a ver aquele animal ali vamos ver se já o catalogamos ou não vamos tirar-lhe uma foto e cá está e somos recompensados com créditos quando tiramos fotografias podem ver aqui o catálogo se tirarem o número de fotos portanto podemos fazer zoom de mais longe e tirar fotos enfim é um jogo também de ação na terceira pessoa mas uma aventura sobretudo de andarmos aqui action temos ali com qualquer coisa em cima bem que a gente vai lá depois temos que usar aqui os dois para abrir esta porta obviamente em termos de mecânicas em termos de gráficos em termos de ângulos de câmera nota-se um bocadinho não deixa de ser um clássico mas obviamente temos que o jogar dentro de o contexto de há 20 anos atrás ok muita gente agora pode olhar para este jogo e criticar reparem que este jogo não sofreu grandes alterações houve aqui obviamente um afinamento gráfico mas já nem sequer foi para esta versão se bem me engano ok deixo agora não adianta now may be a good time to show you my latest invention two years of work under the utmost secrecy the outcome of a life's work my little marvels the jet boots jet boots preciso delas bora o que o nosso amigo Peter quis dizer é que tem umas botas com jet pack em que o combustível está ali naquela bolsa localizada estrategicamente no próprio cu e ele só tem que agitar um bocadinho a barriga fazer uma massagem na barriga para disputar o metano para dar energia às botas ou seja na prática estas botas é um bom paid que ele dá e vamos lá ver o que é que acontece e está um tanozinho deve ser poderoso silicone carne ainda por cima oi oi olha arrebentaste com o metano todo bom exato eu queria ter pois ela não sei se tem assim muito estômago para estas botas mas adiante se calhar é melhor usarmos aqui a balança não é não 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 mete ali na balança mete aí na balança oh não provavelmente passa por aqui mas e agora como é que eu alcanço aquilo ah nós nós ah já percebi desculpem não me dava a lembrar nós controlamos as ações ali do do nosso amigo porquilhão anda cá ah pronto melhor bugs bugs podem ver resolução de puzzles para avançar também vamos para as minas ok ficamos com o mapa para nós não é aham boa forma de aceder aos mapas patrolimax couple podemos tirar fotos ok vamos continuar o que é isto algo me diz que aquilo é para arrebentar danger é então vai não aqui talvez super action ok muito cooperativo então vai outra aqui e abrimos ali mais aquele caminho parece-me bem o que é isto o que é isto eu não me lembro talis ok certo upgrade fecho isto ainda era 20 anos atrás as máquinas digitais ainda eram escassas portanto a ideia do rolo agora assiste-me pronto aproxima-me ele avisou-me siga-me por aqui pelo braço é isso vou comer uma bolichinha como é que a gente come ah ok já comi e agora como é que a gente vai passar aqui esta parte será que dá para aham isto tem um stack muito junto portanto deve ser pequeno fixe sempre a melhor dinheiro podemos passar agora boa perigo de pedras a cair espera aí está aqui uma mosca para tirar a foto sossega um bocadinho para quieto mosca safrafácia ok e então os cristais temos que empurrar isto provavelmente chamar aqui o nosso amigo Jay anda cá não deu não deu não deu outra vez anda cá meu aqui para o pé de mim olha ele coitadinho 20 anos malta desanimaçãozinhas pronto agora que é foi mais ou menos isto deu certo olha aqui preciso disto anda cá não não podemos esta mosca estava a fazer confusão mas pronto não aqui por cima certo opa 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 mas primeiro quero tirar uma foto não 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 me comes não deixa ok tirei não eu não vou roubar deles pirate será que dá para empurrar isto o porco está em perigo as câmeras rígidas aqui fixas fight está feito temos que pegar isto anda ajudei claro pronto agora agora saltas oh não tenho que ir aqui eu agora podemos saltar e subir boa e pronto é isto mais ou menos malta cheio de puzzles a ação mas está um bocadinho opa está um bocadinho datado o jogo a meu ver um bocadinho se calhar muito datado mas o quanto é a história quanto ao ambiente o universo criado infelizmente só agora que está a ser feita uma sequela opa estou com algum receio ok ok so far so good agora outra vez ok 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 cada vez que a gente diz ao Jay para dar aquele salto os inimigos ficam um bocadinho atordoados ok ok será que isto é fixe Alicia Splendous ok já temos 3 e estas também não terámos falta ainda mais uma afeito aquela também não tenho muitos portanto é isto andar a catalogar as coisas eu não sei se temos aqui um catálogo temos não readers animals temos aqui qualquer coisa animal detector bom estáizinhos bora PJ mete aí num lado que eu meto no outro bora ou venho para este vai 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 não sei burro ok temos que dar temos que dar a ação para ele para ele se colocar nos sítios é lá boost sempre qualquer coisa é isto ok recuperar a energia e olha uma ferramenta para ela ok fixe não há mais nada aqui temos aqui um sítio para gravar podemos gravar obviamente a posição portanto é numa época em que os os seus eram manuais mas em sítios fixos portanto depois inventaram mas sim mas uma cena chamada que recebe será que eu já tenho esta mosca e também dá dicas a câmara já agora 150 units para é só quiser comprar se eu quiser comprar aquelas baixas para recuperar a energia então não abriu então mas o pj tens uma ferramenta nova abre lá isso é exato mas parecia aquilo tínhamos lhe dado qualquer coisa pronto toco comidas mais um mapa já temos este mapa o que é aquilo ali e aí o caracol parece-me ser um bicho raro e aí não não e aí é e aí 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 eu consigo encaixar algo estou muito perto Mal O que é que a gente faz com isto? O que é que a gente faz com isto? Aham Agora apanhar Pois vai-se lá saber porquê E então Viemos aqui só para isto Aham É que eu ando Perdidíssimo Mapas assim meio libidínticos Mas a gente já aqui teve Passámos aqui Abrimos isto E voltámos para trás Pois caímos Viemos lá até abaixo Viemos aqui ao computador Que é uma loja Aqui é um bex em saída Ou então é qualquer coisa Que eu não estou a ver Se subirmos aqui Vamos chegar ao mesmo sítio Paulinoé Outra vez para trás Ancient Mine Também tivemos Enfim Como podem ver malta Jogos Libidínticos E precisamos aqui Explorar um bocadinho Mas já Deu para verem Uma ideia Do que é que se trata Este behind Good and evil Que eu tenho a certeza Que muita gente Que viu o vídeo Do 2 Eu acho que o vídeo A Ubisoft fez um bom trabalho De teasing Com o 2 Portanto temos Toda uma Uma componente De naves Uma escala gigante De cenários E obviamente Que os estúdios De monopolia Da Ubisoft Estão aqui Com dificuldades Em construir um jogo Que ainda não percebi Porquê? Porque a Ubisoft Explorei sim Muitos abertos Enfim Acho que Fazer a sequela Behind Good and Evil Não é assim Tão difícil No papel Na prática Parece-me que está a ser Digam nos comentários Se vocês já conhecem Ou se conheciam Este clássico Este Behind Good and Evil É um jogo Daqueles jogos Que muita gente fala Mas acho que não o conhecem Porque foi um jogo Que mesmo na altura Não foi para todos Teve um sucesso Acho eu relativo Porque Este até começou A ser feito E temos Nos documentos iniciais Começou a ser feito Por uma pequena equipa Que queria fazer Algo diferente Enquanto estavam A fazer o Rayman 3 Na altura E portanto É um jogo Interessante A meu ver Envelheceu Um bocadinho Para não dizer muito Em termos de Mecânicas Câmaras Mesmo este Nível de exploração Darmos aqui Perdidos Típico da altura Um jogo Tipo dos anos Inícios De anos 2000 Fins de anos 90 Inícios De anos 2000 Que é o caso Deste título De 2004 Digam nos comentários Se vocês Jogaram O que é que acham De jogos Estão ansiosos Também Obviamente Pela Se a Ubisoft Algumas vezes O conseguir Produzir Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Um grande abraço Típico da vida Típico da vida